Qual que é? Vamos de lá isso? Tá, tira a garrafa aqui, ó Pra eu ver sua mãozinha A carinha de maldade do leque, ó Amanhã, outro dia Lua sai, ventania Abraça uma estrela que passa no ar Veja, briga e deixa passar E no ar, outro dia Meu olhar surgia na lua Perdida de estrela no ar Passou, sei, emoção de não beijar Ai, o solírio não variou muito mais Se encantou pela cor lilás Plata no fundo do amor Céu azul Eu quero ver o pão do sol Lindo como ele só Tentei pra ver e viajar No seu mar Eu quero ver o pão do sol Lindo como ele só Tentei pra ver e viajar No seu mar De raios Lá, 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 lá Em cima, mais Amanhã, pronto o dia Lula sai, vem se alinha Abraça uma estrela que me passa no ar Veja, briga e deixa passar No olhar, pronto o dia Seu olhar, suja Nas boas perigas, estrela no ar Baixou de emoção, não beijou Caiu, se liberou, carinhou muito mais Se encantou pela amor, lilás Guarda a luz do amor, o céu azul Eu quero ver o bolo só Ele só Pedir pra ver e viajar No seu mar Eu quero, eu quero ver Vindo como ele só Pedir pra ver e viajar No seu mar Eu quero, eu quero ver La, 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 la La, 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 la La, 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 la Vamos mais uma Vamos mais uma pra acabar De novo La, 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 la Vamos mais uma pra acabar La, 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 la Deus é bom Ah, que gostosinho Que saudade de tocar, né Rapaz Muito bom, né Então a gente já tá falando de Ed Mota aqui, tá vendo Do Ed? Caramba, o Breno Diniz falou Groove gostoso de ouvir Pax toca muito Só tem um Pax aqui, né, amigão Só tem um Pax aqui Obrigado, cara Eu tava com muito medo De convidar um baixista Pra vir aqui conversar comigo E me desmascarar Então eu tô treinando desde ontem Cara, eu tenho que falar o seguinte Ele toca melhor minhas músicas do que eu Eu falei, mano Essas frases são todas familiares Mas não sei fazer A gente nunca lembra As frases que a gente mesmo queria Às vezes eu vou ensarar com o David O David fica me dando broca Eu falei, é minha música, mano Mas você fez isso Eu falei, mas eu tirei agora É minha, eu tenho direito Vou fazer diferente, mano Vou fazer diferente pra sempre Beijo, David O David vai vir aqui segunda-feira, viu Já se prepara aí de novo Eu vou vir no... Era pro David estar aqui hoje, né Eu queria registrar isso Mas ele falou, não vou não Ele tá cheio dessa Não vou, vou lavar a louça Vou varrer a casa Agora ele tá todo essa de querer Ele falou, negão Não vai dar pra eu não Porque eu tenho que cortar a unha Caramba, que beleza Pô, vamos fazer uma do Ed então, mano Vamos, mano A do Ed A letra vai ser do mesmo jeitão Tá, família Ah, essa aí é da hora, hein Ah, acho que legal De puxar diferenciado assim Tá Caramba, que beleza Caramba, que beleza Cidade nua, noite leão Gata de rua, faz horror ao lutar Saio da cama, abro a janela Ninguém como é Minha sonha, mas lé Minha rua de mel, ao lé Descatatulados, moram tá lento Ela é rainha, eu, o rei Fora da lei, tudo bem Sobe e desce muros fora da lei Ela sai por onde tem Gritos e sussurros fora da lei Cidade lua, noite leão Gata de rua, faz horror ao lutar Saio da cama, abro a janela Quem confio é Sua igreja, vem Minha A lé A lé Fora da lei Ela sai por onde entrei Gritos e sujos Fora da lei Eu não sei Voltei no final Caramba, esses efeitos de palmas É real pra caramba Eu baixei no YouTube Caramba, mano